A preocupação com as barragens que abastecem as cidades se tornou maior após a polêmica na região metropolitana de São Paulo. O sistema cantareira alcançou níveis preocupantes e a possibilidade de racionamento de água foi fortemente cogitada. Mas, de acordo com os especialistas, essa não é uma realidade distante do Piauí. O estado do Piauí possui 25 reservatórios, com uma capacidade de 1 bilhão e 700 mil litros de água para o consumo humano. Mas é desta realidade que também surge o problema. Atualmente, apenas 38% da capacidade dos reservatórios estão abastecidos com água. E as chuvas previstas para o ano de 2015 não prometem ajudar muito. Elas devem ficar bem abaixo do esperado para o ano. A previsão de nós termos chuva abaixo da média até maio. Março, abril e maio, a previsão aponta ainda que elas sejam chuvas abaixo da média. Mas houve uma melhora. Continua abaixo da média, mas com uma quantidade maior do que nós esperávamos no mês passado. Mas a especialista revela ainda que a situação será mais confortável na região centro-norte do estado. A escassez será maior no extremo sul do Piauí. A região norte, comparando com a região sul do Piauí, ela já é beneficiada, já é beneficiada nesse sentido, de quantidade de chuva. São mais uniformes as chuvas. Ao contrapartida, ao passo em que o sul não, no sul do estado do Piauí, além de chover menos do que o norte, longitudinalmente, essas chuvas possuem regime diferente, regime pluviométrico. Mesmo no sul, mas no centro-sul chove um tanto, lá no extremo semiado chove outro tanto e lá no extremo sul outro. Então, referindo aos reservatórios do sul do estado, esses sim, eles serão mais prejudicados. Talvez eles não adquiram recarga máxima. Uma recarga suficiente para aguentar mais, suportar mais um ano de seca. Dados do DENOX, o Departamento Nacional de Convivência com a Seca, revelam que a estiagem que castiga o Piauí desde 2011 é uma das piores da série histórica. No estado, deve chover como um todo ainda até o mês de maio, mas a instituição já possui um plano emergencial em execução, que deve ajudar a minimizar as consequências da seca. Por causa dessa situação, que esses reservatórios dependem da natureza, o governo federal está implantando dois programas de instalação, implantação de sistemas simplificados de abastecimento d'água, que são escavados poços, e que nesses poços são aparelhados com adução e distribuição em todas essas localidades que são, como é que diz, pesquisadas pelos nossos funcionários. Inclusive, não só o DENOR, como outros órgãos federais, como o caso de Pó de Vaz e órgão do governo do estado, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, está também implantando esse sistema. Obrigado.